. 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 O que que esse cara tá de Thompson bicho?! Vai vir! Parece que tá baixo meu pau! Ele sabe mesmo que ele vai fazer ele! Não sei se ele vai vir! É o Ruxi A aqui, só pra avisar! Não sei, sim! Não sei, tá vindo sim! Loco, a granada do cara Viu no bomb Peguei Tô com 10 de vida, morre não Morrer na 1 Caralho velho, que susto mano O cara é embaixo da torre cara Ele tá dando ar isso aqui Melhor Tem uma bang ainda Que isso? E aí Eu sou com a arte Emissão nada, emissão cumprida Vitória, Global Risk E aí Já tá no ar já Eu acho que tem caminho, a cruz E aí Ele ficou cego ainda cara Aventar o nick Olha a fumada Meu cara Fogo no buraco Caraca, o pino meio Granada Morri Mano, que escada é bicho cara Tem dois Ah, o cara tá a praça Marcando MF Fogo no buraco Opa Pode tacular aí no sala Cuidado com seus olhos Granada Esse aí tá lançado Missão nada, emissão cumprida Vitória Global Risk Fumaça 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 Era só ficando o mesmo, não sei. Missão dada, emissão cumprida. Fogo no buraco! Quem toca ainda? Peguei um no ar, tem outro aqui no ar, peguei. Tem mais um então. Missão dada, emissão cumprida. Joga caup agora. Segundo andar, tem um. Tá esfocado, cara. Vem que eu vou voltar a base aqui. Tem um aqui no B. Tem nossa base. 91 no B. Cumprida dentro do B lá. Como é que tem nossa base aqui? Tá dentro do bolo. Cumprida lá. Cuidado com a Bang. Morreu, morreu. Lógico, morreu até. Flash! Tá, fomeu, deixa eu não me enganar, escutei. Não, não, não. Tem um ali. O que? A B. Devei tirar. Deixa o saco lá. Hã? Batou. Fogo no f... Cuidado com a B. 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 Pensa em ultimo Dois Encontra Um Encontro Um 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 O que é isso aqui, velho? Clique na caixa para ganhar. O que é essa ficha aqui? Se tu troca a potência da faquinha gold, dá na conta da lua sombria ou dos machadinhos lá. Fumoça! Não tem um B não. Um do outro tem. Granada! Flash! Fire na caixa! Tem um barato aqui? E eu? Aham, peguei. Flash! Flash Bob! Entrei, entrei. Matou? Granada! Ele não tinha abrido para mim. Fire na caixa! Flash Bob! Tá off não. Tá baranda! Ele tá aí nessa porta aí. Pega. Emissão nada, emissão ofurina. Fumoça! Eita, tem dois FUB. Tem dois FUB. Tem dois FUB. Então o Carlos vai lá com o Flash na mão. Mirando porta, esmocou porta. Pega. Sua e o Ro. Granada! Não... Ele passou do tempo. Vai. Na caixa. Acabou a bala, po. Vitória Global Risk! Fumaça! Aí eu não sei se alguém matou ele. Ah, acalou ouvi ele plantando, po. B, 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 B Muitos B, muitos B Nossa, 31 e 4, um água e um baixo ponte Tem uma frente e o edge deles Que é um lá na água ainda Dá uma tira nele, ele não olha Olha o outro lá Ampa 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 Subindo Ampa Ué, eu nem sei de onde esse cara tava Dois com um do ar Puxou Não, ele tava lá parado, olhando um por causa do outro Um e trocaneiro agora de 9 a vip Granada Fumaça Fumaça Tem um lá no fundão, abriu, tá trocando com o cara Tem um carneiro Não, eu vou matar esse cara Ele tá chave a vip, se eu não me engano Que é açude Cadê esse outro? Ele matou Ele matou Ele matou Ele matou O cara aí na escada Ele matou 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 Olha o varanda que seja Pega a barra de chicken em janela Estou plantando em Ué velho, falei que tem janela Confiando, tem não Minha vó tá aqui dentro Tem janela não Ah, tem mais um, tem mais um Baixa o varanda 60 cara, como assim? E aí Base alta e campeão B já Na geladeira lá Base alta geladeira O que é isso? Flash! Travessa a granada aí Bomba ativada na Vitória! Aqui é Blacklist! Tudo lixo Depende do jeito que eu faço aqui Ele volta a pegar um lado Então é o conector, porra Vai girando aí Eu tinha um fone assim, tá ligado? Eu tinha que ir girando a entradinha dele Aí ele funcionava Cara, não tem o plug? Tu não conecta? Se você ir girando o plug Ele vai começar a dar tipo umas pipocadinhas Aí é capaz que funcione Tipo, roda o plug na entrada Tá ligado? Ixi, aí ficou sem fone Alô 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 Jocker É isso Alô 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 Tá pegando o cara Os dois? É Então, pronto Eu achava que o problema era da parte do fone Mata esse cara aí, mata esse cara aí, mata esse cara aí Mata esse cara aí Mata aquela presa Aí eu tô sem som no jogo Então tá tirando, né? É certo, eu tô sem som no jogo Como é que o fone volta e o som do jogo sai? Sei lá, ele fica bugado Mata esse cara Quer dizer, eu posso mesmo relogar do jogo, não tem problema Toma essa granada aí Tô com oito de vida Tô dando os B aqui, cara Na base deles, um só Tá indo pro B Tô com a força Jogando esmogos Flash Bom, tampa Vitória Tontou, né? Agora eu vou assistir o filme depois Hum Aí já falou de pegar o lá de novo Que pariu, hein? É o cabo mesmo Dá o maior contato Fazer o B1 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não pô, é, só sei ficar agora que tava em baixo da ponte deles aqui ó, de tiro nele. Subiu aqui ó. Aqui já. 56. Jogando smoke. Muito cego. Peguei. Ai ai ai, cegaço. Manos. O cara aqui me travando. Toma lá. Eu não sei se o cara matou, mas embaixo da ponte dele aqui ó, dei muito tiro nele. Tem fundo já cara, tem fundo já velho. Peguei, peguei o base. O cara deixando o maluco me matar velho, não atira. Eu não ia conseguir não velho. Tô banquei. É, jogo muito cego. Joguei muito tempo sem ponte já. Fumaça! Flash! Fire in the hole! Ponte? O que você fez cara? Peguei baixo ponte. O que é? Peguei baixo ponte. Matado. Vai fundo. Tá fundo do lado, queria que eu te gui dele. Tava no fundo. Acho que foi cara da macuna, cuidado aí. Foi no alto. Fumaça na fonte. A emissão cumprida! Vitória Global Rift! Fumaça! Flash! Nada afunda. Granada! Ah, da B também. Ah, tem sim que vai invertir. Fale na caixa! Viva! Flash! Meu Deus do céu, velho. Vi nem tudo, cara. Tem um base off. Off o caralho, né? Base freando. Foi fundo. E vai, rampa e capota esse mané aqui, hein? Aí lá. Ele tá já cá, relaxa. Caracho! Hã? 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 Esse é sempre do sábio. Ele morreu porra. Fumaça! 3B, eu quero falar. Passou pontinha ainda não. É o Conecto B1. Ua! Baixa para não. É, porra, água. Nowa externa, o número vulga vai repertoireeu. Das a 真的. Attaca também. Barão quebra. Mascão alta! Ligna! C 젖re! 순ão alta! Tem queda lá na base deles lá. O paralho é muito bom, eu tive a equipe deles, porra. Tinha visão desse daí. Vumaça! Carneiro. Carneiro de Barret. 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 Fláix! O que é isso? Bom, o cara tá bom, pãozinho, beleza? Eu vou falar nada Nada B, nada B Agora é divertido, morreu Ah, o cara rushou o B, cara Ai, moleque, que nerd, velho Água, 2B, 2B Um água, um connect B, o cara é C4 Connect B é o C4 Mata ele Esse aí tá casa já, ponte, ponte, ponte Água, um Só tem esse Mais um, mais um, água, água Pinanão É fã pra ele mesmo, pinanão Pinanão da fundo, velho Só tem varanda não, né Peguei base, peguei outra base Tô com 10 de vida, vai C4 aqui na base Pega o bagulho aqui Tá fundo Tô com 10 de vida Jogando smoke Caralho, o meu mouse Bang tá caindo aqui, velho Ela está me seguindo Estou vendo aqui Peguei a M4 aqui Como é que está funcionando? Ai 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 Fuma essa granada ai Carai tem fundo aqui Ai, capa genel, 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 genel Pulou, pulou, pulou Boa Agora fodeu A CIDADE Não é A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE Não é Não é É Quem é que está em casa? Não, não é A CIDADE Você tava comigo ou não? Tá nada velho, feio Tá assim, você tá freando aí com essa mina aí Porra, todo bobo Eita, o Leozinho Toma essa granada aí Fundo Caralho, cara, joga a granada nele Parei Parei nada Tanta negra aqui, cara Tocou lixo Tchau, tchau.